A liberdade de imprensa se deteriorou em todas as regiões do mundo em 2015. A situação é ainda mais grave no continente americano, que pela primeira vez figura atrás da África na classificação anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Na lista publicada nesta quarta-feira, que analisa 180 países, a organização afirma que a América Latina retrocedeu claramente com os assassinatos e ataques a jornalistas, especialmente no México e na América Central. A melhor região para o jornalismo no mundo é a Europa, a frente da África. Pela primeira vez, a África está em segundo lugar antes das Américas. Os jornalistas na América do Sul são mortos e ameaçados com tanta frequência que a região está em terceiro. No fim, ficam o Oriente Médio e o Norte da África, os piores locais para a liberdade de imprensa no mundo. A RSF saúda o progresso da situação na Tunísia, que avançou 30 posições. No final da lista, aparecem Síria, China, Turcomeristão, Coreia do Norte e Eritreia. No topo, aparece a Finlândia pelo sexto ano consecutivo, seguida por Holanda e Noruega. E a partir da lista, aparecem? Obrigada.